A OVV1 combina flexibilidade e alta tecnologia com a experiência educacional inovadora. Com acesso a nossa plataforma exclusiva, você tem acesso a conteúdos da única instituição, cinco estrelas pelo QS Star em Educação à Distância. Confira nossos cursos híbridos, Enfermagem, Fonoaudiologia, Biomedicina, Nutrição, Estética e Cosmética e Gastronomia. E você terá acesso a laboratórios de ponta para a parte prática da sua graduação. Acesse uvv.br e saiba mais.